RELATO REAL 1 No espírito do Halloween, levamos você a diferentes partes do Pidmon contando histórias assustadoras nas últimas semanas. E embora tenhamos trazido alguns favoritos dos fãs ao longo dos anos, hoje é uma nova história. É sobre um antigo hospital de Poliomelite, agora usado como depósito para o condado de Guilford. Na rua Long Find Mill, em este Grisboro, fica o prédio marcado com um número torto e uma janela na porta que permite ver o interior abandonado. Todas as janelas estão fechadas com tábuas. Sim, é um pouco suspeito. Parece que certas coisas foram deixadas em 1948. A Carolina do Norte teve o maior surto de poliomelite do país na época. O que permanece hoje é uma sessão do que foi construído como o Hospital Convalescente da Carolina Central. Acredita-se que tenha sido construído em menos de 90 dias e abriu em 11 de outubro de 1948. Pacientes foram trazidos para cá de lugares tão distantes quanto a costa da Carolina do Norte. Era enorme. Essa é apenas uma pequena relíquia. Essa única ala é tudo o que resta do hospital após a poliomelite. Foi usado como refúgio para manifestantes dos direitos civis nos anos 60. Muitos estudantes das faculdades e universidades da região foram detidos aqui no hospital. Algumas organizações ocuparam ao longo dos anos antes de se tornar um depósito para alimentos para animais. Se você quisesse criar um lugar com aparência assustadora e arrepiante, Hollywood faria assim. Stephen Calcio é o gerente de engajamento comunitário dos serviços de animais. Eu era cético no começo, até começar a ouvir as experiências de pessoas com as quais trabalhava, pessoas racionais e calmas, e aos poucos comecei a ter minhas próprias experiências. Eu estava em outra sala aqui em cima trabalhando, e foi quando tive minha primeira experiência. Ok, isso não é normal. Minha chefe entrou aqui e entrou em uma sala onde o interruptor de luz não estava do lado de dentro da porta. Ela perguntou por que as luzes estavam acesas, olhou para mim, abaixou os óculos por um instante e olhou para o final do corredor. Fantasma! Algo simplesmente atravessou o corredor, e outras pessoas também relataram experiências. A coordenadora, por exemplo, estava na porta do final do corredor, que tem uma pequena janela de vidro quadrada. No final desse corredor, há outra janela, que é opaca. E ela viu um homem no final do corredor. A princípio, ela achou que alguém estava lá. Bateu três vezes para chamar a atenção dessa pessoa. Recebeu três batidas de volta do outro lado da porta, e foi nesse momento que ela ficou apavorada. Em outro caso, alguém viu algo movendo e ouviu passos no piso de cerâmica. Registraram isso no telefone e ouviram uma voz masculina dizendo, estamos aqui. Uma das experiências mais marcantes foi quando uma voluntária estava trabalhando sozinha em uma sala, organizando suprimentos, e sentiu três toques no ombro. Ela se virou, esperando ver um de nós, mas não havia ninguém lá. Ela saiu correndo de lá e disse que não voltaria mais. Carlson também teve a desventura de ter três toques nas costas enquanto trabalhava em uma área isolada. Ele sabia que era a única pessoa ali, mas não se virou. Continuou trabalhando, aparentemente calmo ou por fora, mas internamente ele se lembrou do leão covarde de um mágico de Oz dizendo, eu acredito em fantasmas. Eu acredito em fantasmas. É o que ele sentiu internamente. Embora o inexplicável nunca pareça ter uma resposta definitiva, o mistério permanece sobre a origem dessa ala do hospital e porque ela não fazia parte do prédio principal, onde ocorriam os tratamentos e terapias. Esta ala estava separada. Então, não sabemos se era apenas uma ala de hospício, o que tornaria tudo mais interessante, ou porque, após a maior parte do campus ter sido devolvida à natureza, esse portal para o passado foi deixado intacto. Alguns especulam que algo não quer ser perturbado aqui. Mas, para nossos propósitos, foi um bom local para trabalhar, embora estejamos nos mudando para um novo prédio em Grimsboro após domingo. O novo prédio nos oferecerá melhores instalações e espaço para nossas operações. No entanto, muitos de nós guardaremos memórias e histórias intrigantes sobre o antigo hospital de Poliomelite utilizado como depósito. Será interessante explorar e descobrir o que o futuro reserva para o edifício abandonado e sua misteriosa ala. Quem sabe quais outras histórias assustadoras ou experiências sobrenaturais podem surgir em nosso novo local de trabalho. O tempo dirá. Relato Real 2 Crianças do UD Olá pessoal! Estamos em Mountain Home, Texas, bem perto da rodovia, em um local bonito onde fica o Demonumens Post. Este é o local onde ocorreu uma terrível tragédia nos tempos pioneiros para a família Dowdy. Dizem que nesse local eles construíram uma grande pilha de pedras, com 3 metros de altura, para comemorar esse evento terrível do qual vou falar para vocês. Há um bom lugar para estacionar aqui, com uma vista panorâmica. Depois, vamos visitar o cemitério Sunset Cemetery para ver as vítimas. Mas vamos primeiro para cá e vou contar um pouco da história. A história começa com um homem chamado Thomas Dowdy, que queria uma vida melhor para sua esposa Susan e seus oito filhos. Então, eles decidiram se mudar de Goliad para essa pequena cidade aqui, em 1878. Na época, a cidade se chamava Ior. A família empacotou seus pertences e partiu para realizar o seu novo sonho de viver uma vida pioneira, longe de tudo e na beleza e tranquilidade dessa região selvagem do Texas. Era um belo sábado ensolarado, em 5 de outubro de 1878, e a família estava se acostumando com o lugar, desfazendo as malas e se instalando. Mas foi nesse momento que ocorreu a tragédia. Nuvens escuras estavam se formando no horizonte, e os comanches estavam à espreita. Agora estamos no cemitério Sunset Cemetery, em um belo dia de sol, em 3 de fevereiro. Quero agradecer a Neil Crawford, que sugeriu que eu viesse aqui. Nunca teria conhecido esse lugar maravilhoso se não fosse por ele. Estamos a 10 graus Celsius, finalmente saindo das tempestades de gelo, e estamos em um lugar realmente bonito, todo só para nós. Fica próximo ao rio, e vamos visitar os túmulos de 4 jovens pioneiros. O que aconteceu foi o seguinte, a filha Alice, de 18 anos, estava com sua irmã Marta, de 16 anos, e também com Susan, de 14 anos, e com o irmãozinho James. Eles estavam cuidando do rebanho de ovelhas da família, provavelmente em um dia lindo como este, despreocupados e felizes. Estavam a cerca de meio quilômetro de distância da casa, do local onde se estabeleceram. O irmão mais velho, Richard, havia voltado para casa com um amigo, que estava noivo de uma das meninas. Eles voltaram para almoçar mais cedo e terminaram por volta das 11 horas da manhã. Depois, foram até onde os irmãos e irmãs estavam cuidando das ovelhas, mas eles não estavam lá. Procuraram por eles e chamaram seus nomes, mas não obtiveram resposta. Correram de volta para casa, gritando pelos pais. Quando os pais chegaram, as crianças haviam desaparecido. As ovelhas estavam lá, dispersas, apenas vagando. Incrivelmente, a senhora Doody, ao chegar a um certo ponto do morro, ficou horrorizada ao ver seus filhos deitados, com flechas cravadas em seus corpos. Ela se aproximou e, incrivelmente, as coisas pareciam ainda piores. As crianças estavam mutiladas, com golpes de machado e tiros. Os machados estavam lá, abandonados, e elas haviam sido baleadas. No entanto, elas não foram escalpeladas, o que na época era um costume dos nativos. As crianças, principalmente as crianças, não eram escalpeladas. Estamos no território Comanche, a tribo dominante, mas nada parecia ter sido roubado. Naquela época, as crianças pioneiras eram consideradas valiosas. Elas poderiam ser capturadas e levadas para a tribo, ou serem resgatadas mediante pagamento de resgate. Há muitas histórias famosas, como a de Kwanaparker, um chefe com manche, cuja mãe passou por isso. Muitas vezes, essas crianças ficavam e cresciam na tribo. Lembro-me de Olivia Wattman, no Arizona, que passou por uma experiência assim. Existem muitas histórias desse tipo. Mas, neste caso, as crianças foram simplesmente massacradas, o que era bastante incomum e não se encaixava no perfil dos comanches. No entanto, muitas pessoas suspeitaram deles e os culparam. Não fazia sentido, pois os machados estavam lá, mas eles não costumavam deixar seus machados para trás. O acampamento dos Texas Rangers mais próximo ficava a mais de 160 quilômetros de distância daqui, mas foi formada uma milícia local para rastrear os comanches que suspeitavam ser os culpados, percorrendo quase 320 quilômetros, mas acabaram perdendo o rastro. Então, voltaram de mãos vazias. Os Texas Rangers eventualmente encontraram os pais do O.D. e montaram um acampamento aqui para protegê-los, pois todos achavam que os comanches voltariam. No entanto, eles nunca voltaram. Algum tempo depois, curiosamente, um dos membros da família do O.D. foi preso por uma infração menor e estava na cela da prisão. Lá, ele conheceu um sujeito chamado Potter, que estava preso com ele. Eles começaram a conversar e, é claro, esse tal de Potter começou a se gabar, dizendo que estava envolvido no ataque. Ele disse que eles mataram aquelas crianças e deixaram os machados para parecer que foi um ataque com manche. Esse foi o grande erro dele. Eles estavam levando-o para fora, provavelmente para o julgamento, quando a família do O.D. e outros vigilantes interceptaram a diligência e o enforcaram. Ele estava se gabando, mas há boas chances de que seja isso mesmo que tenha acontecido. Provavelmente não foi um ataque com manche, mas ninguém nunca vai saber ao certo. Aqui estão os túmulos deles, dois pares de lápis ligadas por conchas. Há outras crianças enterradas aqui também, mas vamos focar nesse lote aqui. Todos têm marcadores de pé, o que é bastante interessante. Veja os nomes das crianças aqui, Susan, Alice, James e Marta. Eles têm a mesma data de morte. É uma história muito triste. Pensei em trazer vocês aqui e compartilhar essa história com vocês. Era típico naquela época, os pioneiros assumindo riscos enormes, mas você olha ao redor e vê como este lugar é lindo. Descansem em paz, crianças do O.D. Relato Real 3 O maior caso não resolvido de Cincinnati, a família Bricka, uma visita a seus túmulos em Cary, Illinois. Estamos no Vindridge Memorial Nature Park Indy Sanctuary, em Cary, Illinois. Este é o local onde visitamos o memorial das crianças que foram mortas no acidente com um ônibus escolar. É um belo cemitério, quase como um arboreto. Vamos falar sobre o caso mais famoso e ainda não resolvido de Cincinnati, que ocorreu em 1966. Neste caso horrível, o padre-geral de Jerry e sua esposa Linda, de 28 e 23 anos, respectivamente, foram encontrados mortos juntamente com sua filha Débora, de 4 anos. Jerry trabalhava para Monsanto e Linda havia sido aeromoça, como se chamava na época, mas hoje chamamos de comissária de bordo. Na segunda-feira de manhã, Jerry deveria pegar um colega de trabalho para um voo, mas ele nunca apareceu. Alguns dias depois, um vizinho, Dick Meyer, entrou na casa e sentiu um cheiro de morte, reconhecendo o odor devido a sua experiência na guerra. Ele imediatamente chamou a polícia em prantos, pois sabia que eles estavam mortos. Os investigadores chegaram e encontraram Jerry no quarto principal, com nove perfurações causadas por faca, sendo quatro nas costas, duas na cabeça e três no pescoço. Uma meia havia sido colocada em sua boca para mantê-la fechada, e marcas de amarras nos pulsos indicavam que ambos os adultos haviam sido amarrados com uma corda ou fita adesiva. Uma pequena quantidade dessa fita foi encontrada ao redor da boca de Jerry, possivelmente para segurar a meia no lugar. Tanto a corda quanto a fita foram removidas da cena do crime pelo assassino. Linda estava em cima de Jerry, com dez perfurações no corpo. Dizem que ela foi estuprada, mas essa informação é incerta. A filha Deborah também foi encontrada em seu quarto, com quatro perfurações tão profundas que atravessaram completamente seu corpo. Acredita-se que a faca de cozinha tenha sido a arma do crime, mas ela nunca foi encontrada. Dois aspectos interessantes sobre a cena do crime são que foi encontrada uma fita veterinária no corpo de Jerry, algo bastante incomum, e os cães da família foram sedados com medicamentos veterinários e trancados no porão. Marcas na sacola de evidências mostraram que havia amostras de cabelo que coincidiam com um veterinário local, doutor F. Geline Agir. Isso era bastante incriminador, especialmente considerando os rumores de que Linda estava tendo um caso com o doutor Fred e que ela queria terminá-lo. Ela havia trabalhado para ele em meio período na clínica veterinária Glenva Animal Clinic, que ele possuía. Quando o médico foi interrogado, ele não ficou surpreso e foi bastante indiferente, não cooperando de forma alguma com as autoridades. Obviamente, ele não forneceu amostras de cabelo ou qualquer tipo de DNA na época. Curiosamente, o médico cometeu suicídio em 2004, aos 73 anos, e sua esposa, Lynn Adini, faleceu no mesmo ano aos 74 anos. Dizem que eles podem ter cometido suicídio juntos, mas isso não foi confirmado. A pergunta é, será que foi o médico? Existem várias teorias, como a possibilidade de terem sido duas pessoas envolvidas, já que Jerry era um homem forte e em boa forma física, além de ser nadador profissional. Porém, especula-se que o assassino pode ter usado uma arma de fogo para manter a família sob controle. Outras teorias consideram a possibilidade de ter sido um assassinato aleatório ou até mesmo relacionado a um caso de drogas em que Linda estava envolvida enquanto trabalhava para a companhia aérea. É importante mencionar que três semanas antes desses assassinatos, ocorreu uma morte por esfaqueamento de uma sociolite de 21 anos, Valerie Percy, filha do senador dos Estados Unidos Charles Percy, em sua mansão na região norte de Chicago. Em 2020, o caso foi reaberto pela polícia do condado de Hamilton, com os detetives Brian Williams e Douglas Todd retomando as investigações desde o início. Eles afirmaram que vão submeter novamente as impressões digitais em busca de correspondências utilizando tecnologias que não estavam disponíveis há 50 anos. Talvez o DNA também seja uma pista relevante. Agora estamos nos aproximando do jazigo da família, onde repousam Gerald, Débora e Linda, além dos pais de Linda, Adolf e de um Miller Bula. Parece que todos eles foram enterrados aqui porque os pais viviam nesta área. Que tal vocês? Vocês acham que foi o médico ou algum tipo de conspiração relacionada a drogas? Eu estou inclinado a acreditar que foi o médico, mas estou interessado em ouvir suas opiniões e ver o que os detetives descobrirão. Que descansem em paz, família, que descansem em paz. O caso permaneceu sem solução por décadas, deixando a comunidade intrigada e assombrada pela brutalidade dos assassinatos. A especulação em torno do envolvimento do médico e possíveis motivações continuou a crescer ao longo dos anos. Com a reabertura do caso em 2020, os detetives Brian Williams e Douglas Todd começaram a revisitar todas as evidências e informações disponíveis. Eles planejavam submeter as impressões digitais encontradas na cena do crime a novas tecnologias de correspondência, que não estavam disponíveis na época do crime. Além disso, eles também estavam esperançosos de que o avanço da tecnologia de DNA pudesse fornecer pistas adicionais para resolver o caso. A análise de DNA tornou-se uma ferramenta crucial na resolução de crimes antigos, permitindo identificar suspeitos com base em vestígios biológicos deixados na cena do crime. No caso dos assassinatos não resolvidos em Cincinnati, a presença de sangue ou outros fluidos corporais do assassino poderia fornecer uma conexão crucial para identificar a pessoa responsável pelos crimes. Enquanto os detetives continuavam seu trabalho, teorias e especulações adicionais surgiram. Alguns sugeriram que os assassinatos poderiam estar relacionados a uma conspiração maior, possivelmente ligada ao mundo das drogas ou a atividades ilegais. Outros acreditavam que o médico não agiu sozinho e que ele teve cúmplices no crime. No entanto, até o momento, nenhum avanço significativo foi relatado pelas autoridades encarregadas do caso. A resolução do mistério dos assassinatos de 1966 continua sendo uma busca árdua pela verdade. A esperança reside nas novas tecnologias forenses e na dedicação incansável dos detetives que trabalham para trazer justiça para as vítimas e suas famílias. Enquanto isso, a família continua descansando em paz no cemitério, deixando para trás uma história trágica e um enigma envolvente que ainda aguarda sua conclusão. Música 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 Música